Bom dia amigo da Globo, bom dia amigo do esporte espetacular. Você vai ver imagens da largada da prova feminina aí pra você. A largada da elite feminina, as atletas mais bem colocadas no ranking brasileiro e também entre elas ali três quinianas, com destaque para Shantai Riono Tukey, que tem 21 anos, ganhou provas de 10 quilômetros do Rio, em Goiânia, em Curitiba. Ela está ali misturada entre as atletas brasileiras. Aí imagens, já que você acompanha já no meio da prova, você vê a Maria Zeferina Baldaia, que já ganhou a prova de São Silvestre e vem liderando essa prova. Tem também ali no meio a Marili dos Santos e duas quinianas. A número 210, a Eunice Gepto. Também me parece ali a Shantai Riono Tukey, que está ali também entre as quatro primeiras. Exatamente ela está ali atrás da Maria Zeferina Baldaia. A brasileira Maria Zeferina Baldaia está aí liderando a prova. São duas brasileiras e duas quenianas na ponta nesta corrida pan-americana. A Baldaia se livrou até que enfim, de todos aqueles processos de contusão que ela vinha trazendo durante o ano inteiro. Voltou a estar em forma. A gente nota que ela está magra. Está acompanhando num ritmo bem interessante as duas quenianas. São duas atletas de altíssimo nível, principalmente nas provas de 10 quilômetros. Quando a distância sobe um pouco mais, as quenianas acabam sofrendo um pouquinho. E a Marili que vinha puxando, puxou ali uns dois quilômetros iniciais. Começa a sentir um pouco a quebra de ritmo, a quebra imposta pelas duas quenianas. E a Baldaia conseguiu responder muito bem essa quebra. E a Marili vai ficando um pouquinho para trás. No caso das quenianas, existe também aquele jogo de cumplicidade entre as duas? Para uma tentar forçar um pouquinho, quebrar o ritmo das brasileiras? Ou é cada uma por si? O que nós temos visto nas outras provas, que elas têm corrido sistematicamente provas no Brasil, existe uma diferençazinha entre elas. Toda hora uma sobe no... Voltamos com imagens da prova feminina. Você vê a Shantai Riono Tokay na liderança queniana. A número 210 Eunice Gepto está ali à direita. Vem na segunda colocação. E a brasileira, de branco, um pouco mais atrás, a Maria Zeferina Baldaia. Campeã da São Silvestre em 2001. Vê chance ainda da Maria Zeferina suportar esse ritmo forte das quenianas, Lauter? Ela está com muita vontade de levar até perto da linha de chegada essa disputa duríssima com as duas quenianas. A Shantai é essa que aparece agora aí, correndo agora quase 19 quilômetros por hora. Aumentaram bem o ritmo, tentando deixar a Zeferina para trás. Ela venceu uma prova feminina no Guarujá, em São Paulo, para 4 mil mulheres, com um tempo fabuloso de 8 quilômetros. Então é uma atleta que gosta de provas mais curtas. Quase 8 quilômetros completados, hein? Quase 8 quilômetros são duas quenianas contra uma brasileira. A melhor marca na prova feminina até hoje é de 2005, de uma queniana, a Margareth Carrier, 34 e 14. Como é que estamos em relação à possibilidade de quebra desse recorde, Lauter? A possibilidade é grande. Passaram muito forte no quilômetro 8, né? Um ritmo de 3,24, 3,23 por quilômetro. Existe uma bela possibilidade de quebra de recorde. Pulverizar o recorde. Duas quenianas na liderança e uma brasileira tentando alcançar. Olha só a distância que elas já percorreram. Elas já fizeram o retorno. 8.156 metros percorridos. A brasileira Maria Zeferina Baldaia tenta se manter com chances de vitória. São corredoras que vão participar da ação silvestre no último dia do ano. Prova que você também vai acompanhar na Globo. Elas já vão aí para os dois quilômetros finais de prova no aterro do Flamengo. E a corrida Pan-Americana, uma prova de 10 quilômetros. Prova disputada em ritmo intenso, em função do tempo. Não faz calor como fez no ano passado. Tudo isso favorece a obtenção de bons tempos nesta corrida Pan-Americana. Agora, essa é um diferencial interessante. Apesar da umidade alta, os atletas estão conseguindo resistir bastante ao aumento da temperatura interna do corpo em função da umidade. Baldaia começa a sentir um pouquinho. Elas quebraram novamente o riqueiro. Agora estão correndo para baixo de 3 minutos e 20 por quilômetro. E essa briga aí pela liderança e pela vitória pode levar o recorde feminino a ser quebrado. E o Nisse Gepto está ali de calção preto. E a Shantai Rionotukei, a outra queniana, lado a lado com ela. Vamos acompanhar mais um pouquinho da prova masculina que começou com Rionotukei, a queniana, com o número 205. Aproveita ali para tomar uma água. Já estamos no último quilômetro nesta prova feminina. Elas já estão ali na reta final na Avenida Infante Dom Henrique. Perto já do Monumento aos Pracinhas. Quase em frente ali à Marina da Glória. Vai buscando aí os metros finais a Shantai Rionotukei. Por enquanto, na história dessa corrida Pan-Americana, temos duas vitórias quenianas e duas vitórias brasileiras. Vamos ter um desempate aí na disputa feminina e vamos ter também um desempate na disputa masculina. E é hora da Baldai agora se concentrar no duelo pelo segundo lugar. A Shantai tem uma chegada muito forte, um atleta muito veloz. Costa dessa distância entre 8 e 10 quilômetros. Está fazendo bastante força e pode ter realmente quebra de recorde do percurso. Correndo a 17, 18 quilômetros por hora. Agora 16, menos de 1 quilômetro para o final. Menos de 1 quilômetro para o final e a Shantai Rionotukei, de 21 anos, queniana, com fôlego de sobra. Deixa para trás a Maria Zeperina Baldai, que está ali de branco. E também a Eunice Gepto. Pouco mais de 600 metros para o final da prova. Parece que a queniana agora vai abrindo vantagem. Mas a Baldai também preferiu definir o segundo lugar agora. Começou a se afastar para não haver risco na chegada. 4 mil corredores participando desta prova. Ela vai chegar ali à marca de 500 metros daqui a pouco. É a corrida pan-americana, o último teste dessas corredoras, antes da prova de São Silvestre. Já chega aí aos 500 metros finais. Alguns desses quenianos que participam da corrida pan-americana estão no Brasil há meses. Fazem um intercâmbio aqui no Brasil e chegam para participar de várias provas. São tantos que até se dividem em grupos pelo Brasil. Uns vão para o interior do Paraná, outros grupos, dois grupos no interior de São Paulo também. A Maria Zeferina Baldai vai ficando um pouquinho para trás. Vai ali na segunda posição. Parece numa situação razoavelmente confortável em relação à segunda posição. Mas longe da primeira colocada, Shantai Rionotukei. A Baldai mostra que realmente está totalmente recuperada das contusões. Fazendo uma prova boa, consistente. Vencendo ali a hora que realmente quis vencer a Jepto. Que é uma corredora muito boa de provas entre 15 e 21 quilômetros. Mas o Baldai mostra que está bem recuperada e com bastante resistência. Faltando pouco mais de 200 metros para o final. O público já começa a observar que a queniana vai se aproximando ali da linha de chegada. Shantai Rionotukei. Recentemente venceu uma prova de 8 quilômetros no Guarujá, em São Paulo. Vive também um bom momento. Guarda esse nome. É candidata também a vitória na ação silvestre no fim do ano. Ela já vai ali para o funil, né? Está muito próxima da vitória. Metros finais aí para a queniana. A Maria Zeferina Baldai continua ali a cerca de 50 metros atrás da queniana. Já está vendo ali a linha de chegada. A queniana Shantai Rionotukei. Vai dar queniana na prova feminina. Fique de olho também no relógio. 34 e 20. Vai a queniana para a vitória. 34 minutos e 34 segundos. Portanto, a queniana Shantai Rionotukei fica com a vitória. Maria Zeferina Baldai do Brasil chega na segunda posição. Seguido pela Eunice Gepto. A terceira colocada. Comemora muito também a Maria Zeferina Baldai. Shantai Rionotukei, portanto, é a vencedora desta prova feminina da corrida Pan-Americana. Não conseguiu, Lauter Nogueira, quebrar o recorde da prova que continua pertencendo a Margarete Carier de 34 e 14. Pois é, ela deu aquela olhada para trás. Pois é, ela deu aquela olhada para trás.